Que foi minha filha? Que o meu esquenta também Me transformando em fogo No balé do vai Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, vem manhinha Eu tô tão carente Não diga que está cansada Que já anhou com alguém Te quero bem assanhada Não fique de iê, iê, iê Agora faça um pedido Com muito amor e emoção Não anhe só com seu corpo Anhe com seu coração Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Seu jeito me deixa louco Eu quero te namorar Dança comigo bolado E deixa o corpo suar É no calor do seu corpo Que o meu esquenta também Me transformando em fogo No balé do baile Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho Ai, e vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho